Então hoje a gente veio aqui, saímos da ZL, demos aqui para o Shopping Morumbi, porque hoje inaugurou a loja... Café! Hoje inaugurou o Café Snoop, o Snoop Café. Não me aguento, adoro Snoop, gente! A gente gosta bastante do Snoop e a gente vai lá conferir esse cafezinho. Vamos lá! Vamos lá! Música Meu cadáver, que gracinha! Já escolhe o bucaro desse aqui, de queijo. Ai, gente... Ai, gente, eu só tô vendo as figuras, amor, não tô vendo a comida. Ah, meu Deus, que lindinho! Ai, meu Deus, eu vou querer um leifo! Nossa, também! Ai, olha esses cupcakes! Que legal! Ai, gente... Ai, gente... Ai, gente, queremos tudo! Amém! Aeni... Gira essa linda missão! Por exemplo? Cecília, cachorro! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto